Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Ennacisa aqui com vocês pra gente comentar um pouco sobre o vídeo que tá rolando de alguns torcedores desorganizadas cobrando o G2, né? E eu quero aqui dar minha opinião a respeito disso. Primeiramente que eu achei muito bacana e muito válida a atitude desses torcedores eu não vi nenhum momento eles ameaçarem o G2, ameaçarem a família do G2 ou qualquer tipo de ameaça que pudesse afetar o desempenho do G2 simplesmente eles cobram de uma maneira que tem que ser cobrado, sim, o G2 tem que ser cobrado é um dos jogadores mais caros do elenco, se não o mais caro, que recebe o maior salário e que tem a maior responsabilidade, é o camisa 10 do time então ele tem que demonstrar sim o desempenho em campo. Sobre aqueles covardes, aqueles babacas que são corajosos de internet que vão lá ameaçar a família dos jogadores, aprendam como é que se cobra é assim que se cobra, é assim, olhando na cara do jogador, mostrando pra ele o tamanho do remo parabéns aí aos torcedores que fizeram essa cobrança e que hoje o clube do remo consiga aí uma grande vitória contra o Goiás, tamo junto!